Mães nordestinas, de onde eu sou o procedente. Cada real se rouba neste Brasil, significa o sofrimento dos menos afortunados. Nós temos que reivindicar então uma base moral, uma base ética neste Brasil. E Mato Grosso do Sul, logicamente, pertence ao Brasil. E nós temos que retomar o crescimento econômico deste país. E o Ciro Gomes, não há outro, senão ele a pessoa mais preparada para oferecer resolução. a todos os problemas do Brasil. Me perguntaram agora há pouco, numa entrevista, o que você, ceder leite, fará com relação à segurança pública? O que você, ceder leite, fará com a fronteira? É simples. O Brasil tem uma fronteira que corresponde a 29% do território nacional. Então, um terço da fronteira, ou um terço do Brasil, é faixa de fronteira. Sim, o Mato Grosso do Sul tem 79 municípios, 44 deles ficam na faixa de fronteira. A omissão de Mato Grosso do Sul levou, nos últimos cinco anos, a fuga de diversos brasileiros investidores para o Paraguai. E não é à toa que o Paraguai assume a primeira posição na exportação de grãos. Mais ou menos 80 brasileiros, por falta de incentivos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e principalmente na faixa de fronteira, foram se estabelecer no vizinho Paraguai. Porque a lei de incentivo lá, lá máquina, é uma lei que efetivamente incentiva as pessoas. E é por isso que o Brasil perde, em relação a países vizinhos, principalmente. Perde por omissão daqueles estados que se situam nesta longa faixa de fronteira. E eu, conversando com o Ciro, não agora, mas há algum tempo atrás, e nós falávamos sobre a segurança pública, e ele, muito experiente, e eu, com a certa vivência, falamos muito sobre fronteira, e falamos muito sobre segurança pública, não só de Mato Grosso do Sul, que é um estado omisso com relação à segurança pública. É um estado omisso com relação à saúde pública. E eu e Ciro conversamos sobre a criação em delegacias de polícias civis, delegacias estaduais, de centrais de conciliação. Parece uma coisa simples. conversávamos com o Zéio e o Ciro há alguns anos. Mas não é uma coisa simples. Tem um efeito fantástico na sua vida. São 132 tipos de crimes que poderiam ser resolvidos dentro de poucas horas diante de um escrivão de polícia perfeitamente habilitado para conciliar. Indenização dos danos morais, indenização dos danos materiais. Todo mundo assina aquilo ali, a vítima, o autor do delito, e encaminha para a justiça, a justiça simplesmente homologa. Resolvido o problema, e é um problema resolvido mediante conciliação. Isto é, a vítima e o autor daquele pequeno delito não vão sair dali marcoadas um com o outro. Solucionou o problema. Nós vamos aliviar também o Ministério Público. Nós vamos deixar de ouvir testemunhas e assim por diante. E me perguntou, certa reita, um advogado, mas isso precisa de lei. Mas depois, claro que não precisa de lei. Nós temos uma lei que cuida dos crimes organizados. Trata da delação premiada. Aí o Supremo Tribunal Federal, se não sabe disto, veio recentemente e disse, para solucionar um conflito de, digamos assim, de ambição de vaidade entre o Ministério Público e a polícia. O Supremo disse, não. O delegado de polícia, ele pode sim fazer acordos. Ele pode intermediar acordo ali. Delação premiada. A delação premiada ocorre naqueles crimes de alto potencial ofensivo. A corrupção e assim por diante. Ora, se o delegado pode fazer aquela conciliação, fazer um acordo, uma delação premiada, num crime de alto poder ofensivo, por que ele não pode fazer um acordo nos crimes pequenos? Aí nós vamos desafogar a justiça. Silvio, aquele momento em que nós discutimos isto há alguns anos, é um momento também importante, porque se vingar isto, e eu tenho certeza de que é aquele pensamento que você vai desenvolver como Presidente da República. Bom, minha gente, eu quero ir curtar, e quero dizer que nós temos que estabelecer aqui no Estado, não só no Estado, e o Ciro sabe disto, como professor que é em administração pública. Nós temos que criar diretrizes para a gente proteger o orçamento do Brasil. Nós temos que criar diretrizes para proteger o orçamento de Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter, se a lei tem o for, em 2019, um orçamento de mais ou menos 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais é muita coisa. A primeira diretriz é efetivamente combater a corrupção. Tolerança zero. A segunda diretriz é desestimular a sonegação fiscal. Não é o sacoleio que vai no Paraguai e traz roupa para vender. O que é que é que é sonega? É a sonegação de vários grandes. Mato Grosso do Sul é exego de sonegação fiscal. Nós temos que incentivar as empresas, os Estados modernos, eles têm que ter um papel de normatização, diz a Constituição Federal, um papel de fiscalização, mas uma fiscalização sem terror. e um papel de incentivador da iniciativa privada. Nós temos que ter essa compreensão. Bom, desburocratizar o nosso Estado é fundamental também. Desburocratizar não só o Estado, mas os municípios também. E trabalhar em conjunto com os municípios. nós temos que fazer isto. Nós temos que conduzir, e o sino vai conduzir, sim, aquela bandeira pintada com as cores da honestidade. O sino vai conduzir a bandeira pintada com as cores da lisura, com as cores da transparência. E o sino vai conduzir o destino do Brasil com a bandeira pintada sobretudo com as cores da eficiência. Isto é fundamental, Sino. Nós temos aqui um aquário do Pantanal. Um Pantanal que é patrimônio da humanidade. De graça para os meus olhos. De graça para os olhos de vocês. Todavia, determinado governador resolveu fazer um outro Pantanal. E fez aqui na Conspebra. naquele ano terminar o Pantanal da Conspebra. E o Pantanal da Conspebra, no final, vai consumir 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. de acordo com as normas dariam visa dariam para fazer 800 leitos. E a nossa Santa Casa aqui, Sino, tem apenas 591 leitos. Então, você veja dentro do princípio da eficiência a falta de prioridade. eu quero, portanto, agradecer a sua presença, Sino, aqui em nosso Estado. E dizer que Mato Grosso do Sul estará com o coração aberto e com os braços abertos para lhe abraçar. e que Mato Grosso do Sul vai, através do seu povo, conduzir aquela bandeira que vai pulsar ou que vai ventilar, que vai balançar. não só com o pulsar do seu coração, da sua honestidade, mas com o bater rigoroso dos corações de todos vocês, de todos nós. Um grande abraço. Mato Grosso do Sul